A engenharia civil está chegando ali a resgate, hoje eu tentei fazer o banheiro da banda e a grafica me deu o cano, porque todo castigo para quando é porco! A engenharia civil está chegando ali a resgate, hoje eu tentei fazer o banheiro da banda e a grafica me deu o cano, porque todo castigo para quando é porco! A engenharia civil está chegando ali a resgate, hoje eu tentei fazer o banheiro da banda e a grafica me deu o cano, porque todo castigo para quando é porco! A engenharia civil está chegando ali a resgate, hoje eu tentei fazer o banheiro da banda e a grafica me deu o cano, porque todo castigo para quando é porco! A engenharia civil está chegando ali a resgate, hoje eu tentei fazer o banheiro da banda e a grafica me deu o cano, porque todo castigo para quando é porco! A engenharia civil está chegando ali a resgate, hoje eu estouukando ali a resgate, hoje eu tentei fazer o banheiro da banda e a grafica me deu o cano, porque todo castigo para quando é porco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL